Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Templo do Deserto, Desert Palace, e recomendo que venham para cá com o Night Sand Road, que é o seto de areia mais poderoso, porque como o seto normal, os pilares de areia se desmancham em pouco tempo, teria que fazer tudo às pressas para não ficar parado no meio do caminho. Com o Sand Road mais forte já é super tranquilo, não vai precisar fazer as coisas desesperadamente, porque terá bastante tempo. E encontramos uma fortuna de 5 Reapers no baúzinho. Equipei com Fire Rod só para queimar os Ghiblios no caminho, pois é mais fácil enfrentá-los no modo Stalfus, podendo até jogá-los no buraco com mais facilidade. Claro que quando tiver um buraco por perto, o que não é o caso agora. Naquele baúzão deve estar o nosso tesouro, logo nós chegaremos lá. Cuidado com os Beams que atiram o Raio Gazer quando nos vê. Com a ajuda do Sand Road, nós chegaremos até os Interruptores acima. E nós teremos que acionar todos no menor tempo possível. O Spinachate funciona muito bem. Vamos para a parte liberada. Usarei os Pilares de Areia como um escudo contra os Beams. Nós teremos que levar as Estátuas de Gárgula para o patamar da esquerda. Já tem uma lá, faltam só mais duas. Levaremos cada uma delas para o Interruptor aqui em cima. A segunda nós atraremos com o Cetro. E a terceira está do outro lado. Vamos trazê-la para cá. Isso abriu a porta que leva de volta para o início. Subindo neste Interruptor, agora teremos um atalho para esta parte. Não mais precisaremos dar toda esta volta. Prossigamos. Cuidado com as armadilhas. Para acabarmos com o Rokuboku, usaremos o Swenrod, onde ele surgiu, para que possa ser puxado para fora da areia e assim o atacarmos. Feito. Como nós não podemos ainda ir até o baú, saímos pela porta que abriu. Fazer aquela limpeza para ficarmos mais tranquilos. Feito. 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 Vamos ao baúzinho Para encontrarmos uma cauda de monstro Vamos por aqui Até chegarmos à próxima sala Vamos levar tudo Pegarmos no baúzinho a bússola E vamos puxar esta alavanca Para que a areia possa seguir o seu curso Para a sala anterior Voltemos para lá E com isso nós alcançamos este baúzinho Com uma chave pequena Vamos sair pela porta trancada desta sala Já que a porta trancada da sala de baixo Tem uma pedra bloqueando Quando encontrar uma alavanca como esta Já sabe que irá liberar um curso da areia Isso ajudará a alcançarmos aquele interruptor Vamos acioná-lo E nós já podemos ir até o baúzão Vamos para lá com o nosso sunny rod E a nossa pintura E encontramos as luvas poderosas Tyron Smith E finalmente nós poderemos Levantar as pedras mais pesadas Vamos voltar para a sala Com uma porta trancada Bloqueada por uma pedra E vamos ao baúzinho Que não podia ser alcançado Porque ainda não tínhamos estas luvas Levantar esta pedra Vou destruir também as outras Só para praticarmos o vandalismo E vamos pegar a chave no baúzinho Para que possamos sair pela porta trancada Bloqueada Vamos para fora do calabouço E vamos para a próxima área do calabouço Nós lutaremos com o nosso mini-chefe E os Fine Chiles E vamos para underground E vamos para outra área do calabouço Devemos estar o tivesse E os The Valance. E já temos um atalho que leva de volta para o início e vice-versa. Vamos sair primeiro pela direita. Vou fazer a limpeza, mas você pode ignorar e seguir para a próxima sala. Tem algumas estátuas de gárgula que estão vivas e nós teremos que as matá-las. Acertar o interruptor colorido para subirmos o patamar. Nós teremos que tirar a estátua de gárgula entre o interruptor e as flechadas. Vocês já vão entender o porquê disso. Para que as flechas fiquem acertando o interruptor para subirmos nos pisos coloridos. Com isso nós alcançamos este baúzinho com uma chave. Vamos prosseguir por aqui. Fazer aquela limpeza. Vamos prosseguir por aqui. Vamos sair pela porta abaixo. Arrancar esta pedra. Tem um baúzinho enterrado na areia e parece que não pode ser aberto enterrado. O que fazer? Desenterrando-o com a nossa sand rod. Encontramos 100 rupias. Vamos voltar a sala anterior. Para detonar estas pedras você pode fazer as bolas de ferro rolar até elas com a ajuda do cetro de areia. Ou fazer o que eu vou fazer que é usar as bombas para poupar tempo. Já para a próxima pedra nós usaremos a bola de ferro com o nosso cetro. Com isso liberamos areia para assalar os interruptores coloridos. E agora nós podemos pegar a chave grande. Vamos arrancar esta pedra. E vamos desenterrar este baúzinho. Para mais 100 rupias. Voltemos a sala dos interruptores coloridos. E agora nós podemos pegar a chave grande. E agora nós podemos pegar a chave grande. Feito! Feito! E agora nós já podemos ver o que tem na sala abaixo. E agora nós já podemos ver o que tem na sala abaixo. Uma fonte de fadinhas e algumas rupias. Vamos voltar para o início deste andar. E agora nós sairemos pela esquerda da sala. E agora nós sairemos pela esquerda da sala. Tem caminho por aqui que eu sei. Vamos arrancar esta pedra. Desenterrar o baúzinho. Desenterrar o baúzinho. Com mais 100 rupias. Vamos voltar para o início desta sala. E agora nós seguiremos por cima. Vamos ver o que tem aqui. Sai daqui. E pela quarta vez neste calabouço. Mais 100 rupias. Nada mal. Agora sim vamos sair pela porta trancada. E nós teremos que fazer com que o Bimos acerte os três interruptores imediatamente. Consegui. Vamos sair pela porta que abriu. Vamos fazer outra limpeza. A Bimos. 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 Encontrarmos uma nova chave. Vamos voltar! E repetiremos o processo com o BIMOS daqui para acionar os três interruptores coloridos para que possamos subir pelas plataformas coloridas para chegarmos à porta trancada. Deu certo! Vamos primeiro aqui. Adivinhem o que tem neste baúzinho. Mais 100 rupias. Já pegamos mais de 500 rupias só nos baúzinhos. Foi um baúzinho com 5 rupias e 5 baúzinhos com 100 rupias. Vamos sair por esta porta. Vamos atravessar. Link, sem fazer gracinha. E vamos pegar no último baúzinho a última chave. Aquelas caveiras estão suspeitas. Sabia? Tem passagem por aqui com algumas rupias. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu me queimei com o meu próprio bastão. Saí por esta porta trancada. Na verdade, o Fire Rod não é meu ainda. É do Ravio ainda. Porque eu não comprei ainda. Iremos explodir algumas pedras nesta sala. E as que estão no alto, nós usaremos também o Sennigord. Eu normalmente usaria as nossas bombas. Mas desta vez, para dar mais emoção. Usarei as bombas dos próprios inimigos dos baúzinhos. É mais para acaso você não ter comprado as bombas ainda. E se só tivesse alugado, tê-las perdidos em algum Game Over. E se só tivesse alugado, tê-las perdidos em algum lugar. Que demora para me ver. Agora sim. Com isso, o interruptor colorido será acertado pelas flechas. Vou só pegar aquelas rupias antes de seguir para as plataformas coloridas. Bora para lá. Vou só ver o que tem aqui. Agora sim, vamos para lá. E vamos finalmente puxar esta alavanca para trazer a areia para cá. E vamos para o chefe. Não caia na areia movediça. Use o Sennigord para atravessar. Arrancar esta pedra. Vamos sair. Recuperar a vida. Vamos por este portal. O calabouço fica em Hyrule, mas o chefe está em Lorrely. E lutaremos com o Zaganaga. Nós teremos que alcançá-lo com o nosso Sennigord para o golpearmos. Assim, lembrando que, com o Sennigord normal, os pilares de areia não ficarão formados por muito tempo. Agora será um pouco mais difícil, porque ele usará o seu ataque para nos derrubar na areia movediça. Droga, escapou. Vamos lá. 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 Miserável. Derrotado. Perdi muitas vidas, mas quem se importa? Foi pra isso que nós pegamos bastantes corações. E por falar em corações, vou pegar o meu coração e salvar a bruxinha Irene. E por falar em corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.